Oi. Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. Tô aqui rapaziada com o Fabiano. Hoje a gente vai fazer o grande racha que é Fua Varetada vs Tudei Varetada rapaziada. A dele é uma Tudeizinha 92, isso né? Exatamente. Fala um pouco dessa moto aí pra nós. É o Tudei 92, caracterizada no 90 e tá com as modificações. Saí umas modificações aí que tá no canal e vocês vão ver aí. Tá com as modificações que é a roda aí rapaziada de liga. As únicas modificações que conta aí pro racha é a roda de liga, a relação e o escape. Só isso. É, relação tá 16 por 45. Relação 16 por 45, a roda de liga que é mais leve e o escape aberto. Rapaziada, lembrando, a Tudeizinha dele tá praticamente com o pinhão 15 e coroa 43, só que é o inverso. 45 por 16. Mas é a mesma coisa de tá um 15 por 43. Então rapaziada, ele vai agora aqui contra o racha, é dono de moto vs dono, como foi com o racha da fanzeira minha. Fechou? Então segue aí os vídeos aí e também passa lá no canal do Guilherme lá que ele vai tá gravando tudo pro canal dele. Fechou? As duas motos são aquelas dali ó, já estão super paradas ali. Já tá preparando ali ó. E agora partiu pro racha. Mas antes de partir pra esse racha, já vai deixando nos comentários o que que você acha que ganha, se é a Tudeiz ou é a fan. E deixa seu like aí, deixa seu comentário, fechou? Então valeu, nós de abraço. Então, partiu pro racha. O meu Guilherme andou mais junto com ele. Rapaziada, vocês viram aí rapaziada, a Tudeizinha levou a primeira, vamos ver qual vai ser a segunda aí, puxada né. Porque na primeira Tudeizinha levou. O caminhão quase fechou ele ainda. Vai ter mais uma segunda puxada, vamos ver a segunda puxada aí. Só rapaziada, segura demais. Eles não atenderam ó. Eles não sabem de assunto da moto. Tem medo. E outro, esse carro silencioso atrapalha. A gente não ia pegar nem. A outra, ah, ah, ah. O Guilherme, põe a moto em novo. Não, o cara aqui só não vai, não. A dele ganha, porque tá sem parálamas, eles tão mais leves. Põe a moto. Rapaziada, vamos aqui para o segundo round, fechou? Pura lá, vai. Peraí. Vai. Pode ir. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Ah, essa Guilherme ganhou, filho. Essa Guilherme ganhou. Parece que é até ali. Vem, Paty, vai ter que tirar, vai ter que tirar. Rapaziada, a primeira foi o Fabiano que ganhou, que foi a Tuday. Segunda foi a fanzinha. E agora a terceira, vamos ver quem que vai ser, rapaziada. A grama, pegou a grama. Pegou a grama. Pegou a grama. Caralho, mano. Mota, porra, na moto. Eu nem filmei ainda. Pula na frente, na moto. Ô, Fe, você filmou? Ele batendo aqui. Eu também não. Rapaziada, isso aqui vem que nem louco, quase bate na moto. Ô, tem freio da frente? Tem. A hora que você for parar, você usa o freio da frente, ajuda a parar. Ah, ajuda a parar, menudo. Não, você vai devagarzinho. Para a moto aí, João. Para a moto, cara. Acabou já. Acabou já. Não, não é apertar o freio da frente. Você usa mais o de trás do que o da frente, mas o da frente ajuda a parar. Ela falhou, ele já tinha ido. Se você apertar com tudo da frente, você cai. Não, mas só que ele ganhou dessa. Essa ele ganhou? Não, ele ganhou. É até no comecinho da frente, vou. Na ida. Na ida. Aí, o Coppiná foi até no fim do mole só. Não, é aquela hora que a fuzinha lá só que ele tá marcando, Diário. Ele tá indo mais. Vocês pararam de acelerar, só. Aquele lá perto, na reta do gol, tá vendo? Na reta do gol. É, mano. Ah, eu achei que ia até lá em cima. Ah, não. Ali, se perdeu. Começou o mole com a parte dele. Então, rapaziada, como vocês viram no vídeo aí, primeiro foi do Guilherme. Não, primeiro foi do Fadiano, segunda foi do Guilhermão e partiu para o terceiro round. Vamos se preparar, que a gente já volta. Rapaziada, então, vamos para o terceiro round, fechou? Mas cuidado com a ponça. Aí, quase caiu lá. Rapaziada. Rapaziada, não teve, infelizmente, não teve. Para fã... Foi de massa, mano. Vai, 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 vai. A moça tá ganhando. Eu ganhei esse aqui, né, porque era até na subida do morro. Ele foi quase subindo. Não, é até no... Não, é verdade. Vocês estavam ali, não tem nada mais pra frente? É na reta do gol, parceiro. Vocês viram o campareio de acelerar e eu tiro o gol lá. Rapaziada, é na reta do gol, tá aí no vídeo aí, ó. Eu falei no vídeo aqui. Ah, lógico que não. Mas outro foi até lá no frente. Foi até lá no frente pra parar a moto. Rapaziada, como vocês viram... Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei até lá. Eu ganhei a moto, fica tudo quieto, eu ganhei lá, pô. É meu ponto. Obrigado. Vamos lá, eu vou dar uma hora. Rapaziada, então, como vocês viram aí, rapaziada. Nesta moto aí, o que foi? Você foi o vencedor? O Guilherme só ganhando, meio que a minha falhou, você viu? Rapaziada, então, como vocês viram aí, a Today levou esse grande desafio. O que você acha e o que você tem a dizer pela palavra de vencedor? O Guilherme ganhou uma, eu ganhei duas. Só vamos falar uma coisa. Todo mundo viu no vídeo. O Guilherme ganhou, a minha falhou no começo, eu saí de novo. É, rapaziada. A dele, infelizmente, falhou no meio. Então, o Guilhermão levou pau de duas motos hoje. Hoje, né, veio só pra dar pau nele. Boiola. E vamos ver o que que o Guilhermão tem a dizer desses rachas de hoje. O que você tem a dizer? Ô, Fabiano, você fechou ali o fim, vai ou... Para aí, ô, cara. Eu não fechei nada, ou seja, eu não aguento passar a minha... Agora, ó, eu com o Michel, agora na moto. Vai na moto, Fabiano, eu com o Michel, vai. Não, vai, o que que você tem a dizer disso aí? Ah, é tudo esporte aí, gente. É só pra brincadeira mesmo, não tem pra ficar. Não, não estamos pegando... Não, no vídeo a gente fala assim, mas só que na real mesmo não tá ninguém brabo com o outro. Não, é, ninguém tá brabo, ninguém tá zoando com o outro. É só uma brincadeira, fechou, rapaziada? Que foi as duas motos. Então, corre aí, que vai estar o link na descrição do canal do Guilherme, fechou? Então, rapaziada, vamos fazer o racho aqui em off, entendeu? Esse racho que eu falei pra vocês, a gente vai fazer em off, que são do Cristiano e do... Não, ele vai gravar pro canal dele. Do Michel, aí a gente grava pro canal dele aqui, fechou? Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou. Vai deixar muito seu like, valeu, nós, abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho